Eu hoje vim pra lhe dizer Que não consigo te esquecer Que a vida não é mais como era antes Você não soube disfarçar Eu percebi no teu olhar Que você estava tão distante Sei que o amor já não vale a pena Pra você que tentou se entregar Se magoou com aquela cena Outro alguém viu em seu lugar Não deu pra aguentar É, mas estou aqui para me declarar E desse jeito não dá pra ficar Sem teu amor pra mim Vem, que o meu coração já não aguenta mais E se voltar logo preciso de paz Vou te fazer feliz É, mas estou aqui para me declarar Porque desse jeito não dá pra ficar Sem teu amor pra mim Vem, que o meu coração já não aguenta mais E se voltar logo preciso de paz Vou te fazer feliz Eu hoje vim pra lhe dizer Que não consigo te esquecer Minha vida não é mais como era antes Você não soube disfarçar Eu percebi no teu olhar Que você estava tão distante Sei que o amor já não vale a pena Pra você que tentou se entregar Se magoou com aquela cena Outro alguém viu em seu lugar Não deu pra aguentar É, mas estou aqui para me declarar É, mas estou aqui para me declarar Porque desse jeito não dá pra ficar Sem teu amor pra mim Vem, que o meu coração já não aguenta mais E se voltar logo preciso de paz Vou te fazer feliz É, mas estou aqui para me declarar Porque desse jeito não dá pra ficar Sem teu amor pra mim Vem, que o meu coração já não aguenta mais E se voltar logo preciso de paz Vou te fazer feliz É, mas estou aqui para me declarar Porque desse jeito não dá pra ficar Sem teu amor pra mim Meu coração já não aguenta mais Meu coração já não aguenta mais